Aplausos 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 O amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, o amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, o amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, o amor, o amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, o amor, pra quem deve a sua alma O amor, pra quem deve a sua alma O amor, a sua alma